Música Senhoras e senhores, aproveitando aí que já estamos no clima de Halloween, se preparem, porque o mod que veremos hoje aqui de Friday Night Funk vai arrepiar os pelos até mesmo de onde você nem sabia que tinha pelo meu consagrado. Isso porque o mod que estamos prestes a ver aqui se trata do recém-lançado Friday Night Trepidation, também traduzido aí para medo de sexta-feira à noite, ansiedade de sexta-feira à noite, enfim, trepidation é uma palavra que remete a medo, a terror. Isso porque esse mod em questão se trata de um enorme crossover aí do mundo das creepypastas, que no caso contém três oponentes aí que vamos enfrentar, que já são figurinhas carimbadas aí no mundo de terror da internet. O primeiro deles seria o Jeff The Killer, no caso, dessa máscara bizarra que eu tô mostrando pra vocês, que basicamente é um assassino aí, com sorriso frequente no rosto, que sai apavorando todo mundo e matando pessoas, mandando elas irem dormir. O segundo deles, eu creio que o mais famoso, no caso, é o Slenderman, também traduzido para Homens Guild, que é aquele homem lá sem face, que sai raptando crianças e que elas deixam lá um monte de páginas na floresta pra você sair à noite e morrer lá pro maluco, tá ligado? Referências ao jogo, obviamente. E por fim, a terceira, porém não menos importante creepypasta que veremos aqui nesse mod, será o Pokémon Lost Silver, que basicamente é uma creepypasta aí do Pokémon Silver, onde acontecem coisas extremamente bizarras, literalmente o protagonista perde todos os membros, e a cada vez que você vai abrir no menu, mais coisas são descobertas, tá ligado? Uma creepypasta aterrorizante, uma das clássicas aí de Pokémon. Eu estarei deixando o link de todas essas histórias aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você não conheça algumas delas, e todas elas foram publicadas lá no meu blog Creepypasta Brasil ao longo de todos esses anos que foram passados, tá? Então se você não conhece, vai dar uma lida pra você ficar por dentro de tudo. São creepypastas bem curtinhas, e você já vai entender o que vai acontecer aqui. Dito isso, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, se vocês não querem que essas criaturas apavorantes puxem seu pé à noite, e se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Por fim, deixa eu tirar essa blusa aqui, porque tá calor pra caralho, eu não sou obrigado a passar calor aqui junto com vocês, e vamos partir direto pro que interessa. Porra? Já começou com o pé direito aqui, tá ligado? Com uma música aí de tela de título que já remete, obviamente, aos filmes do Halloween, tá ligado? Já tá bem assustador o bagulho, véi. Ok, aqui estamos na tela de título, senhoras e senhores, Friday Night Trepidation. Puta palavra escrota do caramba, mas enfim. Aparentemente, esse aqui se trata de uma atualização do mod do Jeff the Killer, que eu joguei há um tempo atrás, tá ligado? Então, isso aqui vai ser interessante. Naquele vídeo que eu trouxe o mod do Jeff the Killer, eu joguei o mod dele e do Slenderman. O do Slenderman não tem nada a ver, tá? Só o do Jeff, aparentemente, é feito pela galera que fez esse mod aqui. E eles soltaram bem a tempo do Dia das Bruxas, né? Então, vamos lá, que isso aqui já tá apavorante e nem começou. Puta que pariu. Vamos lá, aviso. Esse mod contém luzes piscantes e sangue, tá? Então, já fica o aviso aí pra você, se você é sensível a esse tipo de coisa, tem epilepsia... Vai ter jumpscare essa porra, né? Vou até preparar o volume aqui do meu headset, que eu já sei que o bagulho vai ser louco, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos continuar. Maluco, que bizarro. Cara, olha que detalhe bacana ali em cima, velho, no desenho, mano. Dá pra ver que o Jeff the Killer tá cruamente desenhado. O Slenderman tá do lado dele. E ali embaixo tem os Unnones, né? Que são aqueles pokémons que formam letras que, inclusive, se você já conhece o Creepassa do Lot Silver, você sabe a importância desses pokémons dentro da história, né? Eles vão formando palavras bem bizarras, que fala basicamente o estado do protagonista. É muito bizarro, velho. Mas, enfim. Cara, já gostei muito do trabalho de arte aqui. O namorado e a namorada estão em choque. E não é à toa, né? Então, vamos começar aqui o Storm Mode, porque o bagulho já tá interessante, velho. Ok. Gostei que eles mudaram a estética e a fonte também. Deixaram uma fonte mais bizarra, mais neutra, assim, pra assim dizer, né? Caralho, mano. Nossa. Cada semana é lá no Acre, tá ligado? É lá longe, velho. Tá, então temos aqui três semanas. Semana de J, que seria a semana de FT Killer, né? Semana S, que seria a semana Slenderman. E a semana G, que, no caso, seria Lost Silver. Bom, o nome da semana aqui é Ele Está Observando. Eu não sei nem se isso aqui é um G, tá ligado? Não faz muito sentido ser um G isso aqui, mas, enfim. Semana G de Gabs, foda-se, velho. Então, vamos lá. Essa aqui é a Go to Sleep? Peraí, tá meio errado isso aqui, né? Porque a primeira é a tutorial. A segunda é a Go to Sleep, que é a semana do Slenderman. Só que essa era a passeia do Jeff, né? Tá meio errado isso aqui, mas, enfim. E a His Looking seria do Slenderman, né? Uma frase clássica dentro da cronologia, mas, enfim. Vamos começar aqui, então, na primeira semana. Tem quatro músicas. Damos, Sleeping Tragedies, Endless Sleep e Endless Nightmare, tá? Algumas dessas músicas eu conheço. Se forem as mesmas músicas, né? Então, vamos dar uma conferida. Já vou entrar aqui no hard, porque eu... Caralho, tem animação, velho. Ahn... Eu tenho alguém que... Caralho, eu não tô entendendo nada, velho. O que foi isso? Eu honestamente nem sei. Passou muito rápido. Meu Deus do céu. Tô piscando muita luz aqui, mas... Ó, trabalho de diálogo e roteiro aqui já... Caralho. A Trell 321 Go tá diferente. Eu tô vendo o papel do Slenderman, inclusive... Isso aqui parece similar pra vocês, velho. Aquele papel ali atrás, mano. Caralho, eu gostei que o Jeff The Killer tá com uma máscara, velho. Pra esconder a cara feia pra caralho dele. Parece o Trick, velho. Essa música é a mesma, tá ligado? É a Sweet Dreams, né? Eu fui um dos poucos que reconheceu a referência, né? Sweet Dreams total isso aqui, velho. Slash, velho. Cara, já tá... Já gostei, mas essa máscara do Jeff não tinha não, tá ligado? Na outra versão. Vamos lá. Aquele ícone dele todo feio ali embaixo tá muito da hora. Oh, shit. Perdi nota. Cara, gostei. Já gostei, tá ligado? Eu já tinha gostado pra caralho desse mod, velho. Mas eu tô vendo que isso aqui tá bem promissor. Só pela cutscene no começo que eu não consegui ler. Mas, enfim. Eu acho que ela tava falando algo do tipo... Ah, sei lá. Foi legal te conhecer e tal. Só acho que eu já tava prevendo que ia morrer. Não sei. Foda-se. Essa música é muito bárbara, velho. Muito bárbara. E os detalhes também, no fundo, tão maravilhosos, tá ligado? Tá muito bem feito esse mod. Muito bem desenhado. E as animações estão, tipo... Por enquanto, impecáveis, tá ligado? O dude after killer. Gostei que a faca dele tá cheia de ketchup, galera. Eu não lembro se essa parte tinha na música original. Mas, enfim. Tá da hora demais. Tô só curtindo a vibe da música, mano. Tá boa demais. Por enquanto, tá bem fácil. Eu poderia até ter feito full combo da ela, se eu não tivesse vacilado que nem um imbecil, tá ligado? Olha a bárbara, velho. Tá lá, mano. Nice. Maravilhoso, cara. Já começou bem. Ok, outra animação. Meu Deus do céu, velho. Tirou a máscara. Fudeu. Vai mostrar o sorriso. Vai mostrar o sorriso bonito pra caralho. Ok, tá massa, tá massa. Sleeping Tragedies. Vamos lá. Sabe na música. Já começou bem, bem bizarro. Cara, essas animações parecem estar diferentes, né? Caralho, tá foda, hein? Olha. Isso aqui tá um pouco mais rápido agora. Nossa, a música tá soando muito legal. Achei que ele tava me dando dano por um momento, mas acho que não. Era só a impressão. Muito foda, velho. A batida dessa música tá muito boa já, velho. Ica, velho. Novamente, eu não tenho muito o que comentar nessas duas músicas especificamente, porque foram coisas que a gente já viu. Então é só apreciar a música, tá ligado? As paradas novas vão estar depois disso aqui, velho. Oh, shit. Quatro notas. Eu tô com medo das luzes piscantes, velho. Porque eu sei que o jogo avisou essa porra, mano. Se der susto, eu vou ficar muito puto, velho. Eu sei que vai dar susto, tá ligado? Tá óbvio que vai dar susto. Se não der susto, vai ser uma puta perda de tempo, velho. Tá muito boa essa música. Tá, tá distorcendo a voz dele. Isso aqui não tinha. Uma coisa que começou a ficar um pouco mais creepy agora. Mano, tira aquela página do Slender, pelo menos... Tá me dando agonia, velho. É só você pegar essa e mais sete, acabou, velho. Pronto. Zerou. Mais referências ao game, galera. Eu gosto do game do Slender. Cara, aí que música boa. Oh, essa música tem uma batida muito boa, velho. Vai se foder, cara. Olha isso, mano. Nossa, muita nota semanal outra. Oh, e a vida dropa rápido aqui nessa porra, hein? Olha. Não posso vacilar muito, não, velho. Ainda bem que as notas não estão impossíveis aqui. Se não, fodeu pra caralho, velho. Vamos lá, vamos ver. O cara já começou sem mais nem menos. Ah, que legal! Que bacana. Que massa. Morri. Tomei no cu, velho. Opa. Não, calma. Dá pra salvar, dá pra salvar. Nossa! Ah, tá. Que bom. Se eu tivesse que apertar tudo aquilo, vai se foder, jogo. Nossa, ele tá berrando pra caralho, velho. Sono sem fim. Eu gosto do nome dessa música. O ícone dele ali embaixo tá muito bom, cara. Tá muito grotesco. Para de berrar pra cima de mim. Pelo menos eu não preciso ficar apertando um monte de seta pra berrar. Agora ele tá rindo da nossa cara. Tá zombando. Nossa senhora, é muito estourado, velho. Caralho. Isso aqui não tá fácil de tancar, não, mano. Não tá tão fácil, não, quanto parece, velho. Especialmente essas partes. A vida dropa muito, velho. Tô bem que ele é perigoso, mas, porra, não precisa ser tanto assim, né, velho. Podia ser um pouco mais legal. Você tá cantando comigo. Podia me matar, mas você tá cantando. Quer dizer que você gosta de mim, até certo ponto. Oxi. Nossa, ele deu um gemidão do zap ainda. Caralho. Tá, ele vai. Oh, shit. Cortou. Cortou no... Ah, só fez um cortezinho, velho. Fez uma secretriz legal pra caralho, velho. What the fu... Todo mundo é demônio nessa porra agora? Ih, a namorada, ela tá meio puta, velho. A namorada tá meio puta, velho. Tá meio... Mano, olha aí. Eu tô todo estourado na calçada, velho. Meu Deus. Cara, o que aconteceu? Nossa, botou fogo em tudo, velho. Do nada. Agora você tá em choque, namorada. Agora você tá em choque? Mano, queimou floresta, velho. Esse maluco não é nada family friendly, cara. Nossa senhora, que da hora. Endless Nightman. Gostei que o ícone ali embaixo mudou. E a página tá inteira ainda, foda-se. Nossa, mano, que massa. Olha esses frites do namorado todo fudido, velho. Não, gente, mas family friend... É... Friday Night Funk é um jogo family friend. Confia, é pra criança, é pra criança, mano. É pra criança de 5 anos de idade, velho. Confia. Caralho, violentão, mano. O mod mal começou essa porra, velho. Da hora demais, mano. Vai, certas notinhas. Acerta a setinha. Eita, porra. Gente, terror é comigo mesmo. Cês tão ligado que é por isso que eu tô aperfeiçoando, né, velho? Porque meu assunto é terror, velho. Terror eu automaticamente começo a jogar bem Friday Night Funk, mano. É tipo a estrela cadente, tá ligado? É mentira. Eu ainda tô jogando uma bosta, mas pelo menos tô passando aqui. Nossa, quanta seta, irmão. Puta que pariu. Não me faz socar tudo isso, não, velho. Por favor. Tá mega estourado, velho. Calma, namorada. Eu vou conseguir cantar rap com esse bandido alucinado que quer matar a gente. Confia. Vai dar bom. Confia. Peraí. A nota dele era uma faca? Que da hora, irmão. Do nada, velho. Apareceu uma faquinha. Não sei se vocês viram, mas apareceu muito rápido a faca, velho. Gostei do toque. Tá chovendo? Pelo menos parou de pegar fogo. Cara, as animações durante a música. O rádio tá todo estourado. Nem sei como vocês tão cantando. É cantar, você não precisou o rádio, né? Você quebrou a porra do aparelho de som, caralho. O cabelinho da namorada tá pegando fogo. Daqui a pouco vai botar fogo na floresta de novo. Ela é um demônio, mas a floresta não, né? Passei. Mano, tem nota armadilha. Mano, tem nota. A nota faca vai matar. Puta que pariu. Eu já vi um monte de faca. Falei, pronto, fodeu. Filha da puta. Mano, que puta susto do caralho. Mano. Nossa, eu morri pra caralho, velho. Eu não acredito nisso. Eu não. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ele fechou o mod. Ele fechou a porra do mod. É sério isso, jogo? Ele realmente fechou o mod e abriu essa porra no meu navegador. Meu amigo Charlie Bronson. Meu amigo Charlie Bronson. Não vai ter como, não. Não vai ter como. Mano, eu não vou ficar perdendo tempo tocando quatro músicas pra chegar no último jogo e se fechar. Vai tomar no seu cu, né, jogo? Vai se fuder, né, porra? Admirável. Lindo. Simbólico. Romântico. Gente, vocês não tem noção da merda que aconteceu aqui, tá bom? Eu juro pra vocês que eu tentei rejogar essa semana aqui, só que o jogo ele tá com algum bug, tá ligado? Eu tentei jogar na dificuldade normal, easy, enfim. E por algum motivo, a minha vida foi pro saco mesmo comigo acertando as notas. E na hora que eu morri, o meu PC deu tela azul. Não é brincadeira. Se você notar alguma coisa, inclusive, diferente no áudio aí da parte anterior desse vídeo, é por conta da tela azul. Felizmente eu consegui guardar aqui toda a gameplay que eu tive. Mas é, gente. Esse mod, ele tá amaldiçoado. Então eu decidi ligar o meu querido amigo Botplay aqui, que tá jogando com a força da mente, pra ver. Porque, pelo que eu vi, pelo que eu verifiquei aqui, porque eu puxei pra ver, eu morri próximo do final da música. Mas eu não vi nada absolutamente da onde eu morri pra frente. Então, vamos dar uma conferida pra ver como que essa parada vai acabar, véi. Nossa, faquinha escurulando. Bonitinho. Beleza, eu morri um pouco depois disso aqui, cara. Esse mod é muito insano, véi. É muito bizarro esse mod. É muito bizarro. É muito bizarro, cara. É igual aquele mod do Trollge lá, que deu tela azul no meu PC também. Isso aqui fez a mesma coisa, só que não deu tempo de gravar pra você, porque a tela azul apareceu e já reiniciou o PC, tá ligado? Mas foda-se, véi. Confia no pai, véi. Meu PC, ele não tá tankando isso não, véi. Agora, obviamente, isso aqui não é do mod, tá? Provavelmente foi alguma coisa no meu PC. Ou pode ter sido do mod mesmo, do jeito que ele foi filho da puta e se fechou, tá ligado? Ó, jump scare. Ok. Foi aí que eu morri, tá ligado? Até a sete começa a despirocar um pouco aqui, véi. Maravilhoso, gente. Maravilhoso isso aqui, véi. Ó, eu morri. Olha a vida! Nem o bot tá tankando! Ah, é porque o bot tá acertando as facas também, né? Cara, nem o bot tá tankando, véi. Se o bot morrer, eu vou rir pra caralho, já tô avisando. Eu vou rir pra caralho se o bot morrer. Eu vou rir pra caralho, véi. Mano, que porra que tá acontecendo, véi? Eu não tô entendendo. Ai, que agonia, bot! Para de acertar as facas! Cara, ó, eu já teria morrido nesse ponto, tá? Nossa senhora, gemidão do zap de novo, véi. Ok. Opa! Tá, tem que adicine. Eu achei que a semaninha ia acabar. Vá dormir. Mas tá cedo ainda, meu... Criminal. Oh, my God! 이거를... Oh, my God. Oh, my God! Oh, my God! Foi bom pra você, é isso, né, Tox? Foi bom pra você, é isso, seu filho da puta? Foi bom pra você? Eles tão assistindo a minha desgraça, tá? Aqui no Discord, só pra vocês saberem. Pois é. Só digo o negócio, previsível demais, cara. Vai tomando seu cu. Enfim, senhoras e senhores, vamos ignorar esse jumpscare maldito e vamos pra próxima semana do bagulho. Mas antes eu vou ter que desligar o botplay aqui, porque a partir de agora eu acho que o meu PC já consegue tancar, tá ligado? Então vamos lá, desligar o nosso amigo, tá ligado? Sim, estou deixando evidente que eu estou usando o botplay. Não é crime, acho que eu não vou ser preso por isso, né, senhoras e senhores? Então vamos pra próxima semana aqui, véi. Foda-se, tá ligado? Depois da tela azul eu caguei pra esse mod, véi. Bom, essa segunda semana aqui do Slenderman só tem duas músicas, tá? Que é a Slender e a White Noise, né? Barulho branco não é uma tradução meio... É uma tradução meio imbecil pra isso, mas enfim, é. É o barulho, é o nome do barulho, tá ligado? Então vamos lá, semana Go to Sleep que era pra ser, na verdade, é de baixo. Mas enfim, não tem problema. Eu vou no Hard porque eu quero ação, quero a adrenalina. Vamos lá, segunda semana. Ok. Estamos vendo uma gravação no nível Outlast e o Slenderman apareceu por tá... Peraí, peraí! Isso aqui foi do último mod que eu joguei? Parece que foi. Caralho, mas ele tá mó diferente, velho. A namorada mó bonitinha segurando a folha, mano. Ah, vai tomar no cu, velho, Susan. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se o jogo vai fazer free adaptagem. Agora pode, jogo. Ah tá, só isso. Nice, beleza. Obrigado, Slenderman. O Slenderman foi mais legal, pelo menos, véi. A cara toda murcha, véi. Vamos lá, então. Inclusive, tem uma folha ali atrás. Sempre olha, sem olhos. Eu acho que a última coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui vai ser, tipo, fazer o jogo se fechar, tá ligado? Nossa, que música legal. Que música legal, já começou... Meu Deus, calma, calma. Tá safe. Tá, tá bem característico do jogo. O Slenderman e os efeitos sonoros são exatamente no game mesmo. Ó. A namorada tentando decifrar a porra da página, tá ligado? Cara, esse mod, ele tá bizarro, porque eu tô perdendo muita vida, cara. Tem alguma coisa quebrada nesse mod. Eles vão ter que arrumar isso aqui, véi. Eu, tipo, eu erro uma nota e ele já perde quase metade da vida, às vezes, tá ligado? E aquela parada bizarra que eu falei pra vocês realmente aconteceu, véi. Eu tava acertando todas as notas e ele tava perdendo toda a vida. Aí eu morri e deu tela azul, véi. Acho que o jogo não tancou a habilidade da Creepypasta aqui. Vamos lá. Mosquinha Bárbara. Essa música tá ridícula, tá ligado? Mas tá boa. Tá ridícula, mas tá boa. Eu gostei que o cenário também tá diferente, tá ligado? Ah, eu acho que eu tô identificando o cenário. Isso aqui é do jogo, né? São aqueles bagulhos de gasolina lá, tá ligado? Tipo, uns galão gigante. E tem umas páginas no meio dos galão. Eu reconheço aqui. É da florestinha do jogo mesmo. Da hora, massa, massa. Gostei, véi. Agora que eu reparei isso aqui. Vamos ver se a segunda música vai ser mais interessante, véi. Tô com vontade de espirrar aqui. Esse Slender tá deixando... Ah, tá. Vai começar assim, mais nem menos. Mano, ele tá muito grotesco, véi. Parece que ele tem um saco no pescoço, véi. Tá muito bizarro. Oh, shit. Será que a semana do Slender vai estar passando bem rapidinho, né? Essa música tá melhor. Parece música de Bom Dia e Companhia, véi. Mentira. Cara, olha o ícone dele ali embaixo, véi. Que bonitinho, mano. O ícone dele lá fica todo estourado, véi. Igual o do Boyfriend, quando eu tava morrendo lá pro JFT Killer, mano. O ícone dele ficou todo estourado também. Esse aqui, ele fica todo... Né? Com aqueles efeitos de VHS podre lá, tá ligado? Acho da hora, mano. Inclusive, eu tenho que assistir o filme do Marble Hornets, véi. Falam que é muito bom, cara. Todos os vídeos, né? Ele tá com os tremeliques ali, véi. Tem que dar um remedinho pra ele. Vixi, o Slender não é para pra gente, não, mano. Eu adorei os prates da namorada. Tá muito fofo ali atrás, véi. Babro, mano. Eita, porra. Nossa, que nó estranha. Olha isso, cara. Olha o tanto de vida que eu tô perdendo, perdendo uma nota ou outra, cara. É ridículo, velho. Nossa, é muito ridículo, cara. Mas vamos lá. Nossa, que... Cara, eu tô... Eu tô na... Eu tô na porta do gol. Pronto. Passei. Eu acho que eu passei, né? Só se o jogo dá um jump scare e... Ah, não tem cancine. Pô, então eu acho que eles não completaram ainda essa semana, né? Vamos ver a terceira, né? Basicamente só falta a última aqui, que no caso é Lost Silver. Essa aqui tem três músicas, que no caso é Lost Soul. Alma Perdida, né? Uncertain Demise, que seria tipo... Morte... Não... Incerta, né? E Além da Morte, né? Beyond Death, né? Então vamos ver como que vai ser essa semana aqui. Parece que vai ser boa. Ah, legal. Ele achou o cartucho do Pokémon Silver, velho. E ô, Pokémon! Eu e os caras amam Pokémon. Que coincidência, eu tenho um Game Boy. E eles não minam a mesma floresta, tá ligado? Foda-se, vamos jogar um Game Boy. Caguei, mano. Caralho, que dó... Porra? Interessante... Cara... Ô, o trabalho de animação disso aqui tá foda pra caralho. Ele entrou no jogo. Mano do céu, velho. Olha o personagem que eu falei pra vocês, velho. No caso, esse aqui é o jogador, no caso, né? Dentro do Pokémon Lost Silver, velho. Que ele perde todos os membros do corpo. Então vamos lá. Onde diabos eu estou? Puta que pariu, mas que merda é essa? Olá. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? Mas que porra que aconteceu com você, caralho? Você precisa sair. Você não entende. O jogo vai te matar também. Você tá falando, merda? E foda-se. Vamos cantar rap. Vamos cantar rap com um corpo quase semi-descascado aqui. Cara, o cenário... Obviamente o cenário tá em preto e branco, né? Mas, cara, o sprite desse maluco tá bizarro, cara. Tá muito desconfortável. Mas é, a Creep Pasta é assim mesmo, galera. É assim mesmo. Só não tem o sangue. Na verdade, acho que tem sangue, sim. Quando você abre a Pokédex na Creep Pasta, mostra lá. Tem um vídeo, inclusive, né? Tem uma recriação do bagulho. Isso é massa pra caralho, velho. É muito desconfortável essa Creep Pasta. Eu recomendo que vocês leiam se vocês não lerem ainda. Das Creep Pasta de Pokémon, eu acho que é a mais famosa. E eu considero... Junto com a Pokémon Black também, né? A Pokémon Black é bem famosa. E é bem bizarra também, né? Porque, no caso, o jogador envelhece tudo no final lá. É muito bizarra, cara. A música não tá muito gostosa, tá ligado? Pra situação, ela tá muito satisfatória. Eu gostei do... Como será que é a animação de morte? Eu vou ver na segunda música. Eu quero ver a animação de morte disso aqui, velho. Acho que vai ser interessante também. Ok. Acabou? Essa foi rápida pra caralho. Foi muito rápida, velho. Vamos lá. Segunda música. Eu não sei entender mais. Por favor, você está fazendo um grande erro. Eu não sei quem é você ou quais são suas intenções, mas por favor... Cara, eu realmente tô caguei andei. Caralho, que grosso, né, mano? Sai pela porta e vai embora. Eu sobrevivi a uma bomba e eu caí de prédios. É referência, claro, ao mod do White. Ou do Tab, né? Pode ser do mod da ex-namorada. Do ex-namorado da namorada. E o de cair de prédio é uma referência ao Among Us, né? O que faz você pensar que eu estou com medo do que vai vir? Por favor! Você tá iludido, cara. Tá, velho. O fundo tá diferente ou é impressão minha? Vou morrer pra ver. O efeito sonoro, porra. Ah, é isso? Ah, então tá bom, né? Que pena, velho. Bom, será que eles não fizeram a animação de morte do Slenderman? Do Lost Silver, cara? Que bosta, velho. Podia colocar, né, o Boyfriend lá sem os membros, tá ligado? Ia ser bem perturbador, velho. Você tem uma voz muito... Ai! O quê? O quê? Não, não mete. Não mete esse louco, não. Nossa, eu tomei um puta so... Me caguei agora. Nem fudendo. Nem fude... Ah, não, 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 não. É isso. Ah, ah! Toguei people to see. Tá, agora ficou interessante. Tá parecendo a música do Trick, velho. Caralho, que perturbador, mas essas imagens... Olha isso, mano. Tudo bem, o JPEGs jogados aí, mas ainda assim tá interessante, velho. Tá foda. Seria melhor se ele tivesse desenhado, tipo... O Togepi, né, caralho. A porra do DiglyPuff.ez, os cacete, mano. Ia ficar mais perturbador ainda. Caralho, olha aí. ChorandoSangue.ez. Ainda bem que eu decorei o timing aqui da seta. Se fudeu, mano. Você não vai ganhar de mim hoje. Cara, é bem bizarro isso aqui, hein. Bem bizarro, velho. Por um momento, achei que tinha aberto a porra de um pop-up no meu jogo, velho. Mas as músicas tão bem rápidas, velho. Que pena, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Ele tá com um sorrisinho, pelo menos. Tá feliz agora, né. Tá feliz. Por que você não ouviu? Por quê? Ah, ótimo. Outra fase cringe. Sai daqui. Esse é o seu último aviso. Eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Não sei o quê. Não sei o quê. The fuck? De todos os jogos do Pokémon, por que esse aqui, caralho? Deveria ter sido o Sword and Shield. Tá. Eu vou morrer pra ver se aqui é diferente. Pode ser que seja diferente. Vamos ver. Se o jogo fechar, eu vou ficar puto. Cara, esse efeito sonoro não é do Undertale? Agora que eu parei pra pensar, mano. É do Undertale essa porra, caralho. Ah, então vamos lá. Então vamos lá. É, não tem animação de morte, tá ligado? Beyond Death. Vamos lá. Tá uma pena, cara, que não tem. Talvez agora não tenha coisa pra me atrapalhar, mas o cenário tá bem perturbador. É igualzinho. Basta. Caralho, olha essa merda, velho. Olha essa merda, esses pop-ups. Agora eu tenho que prestar atenção no que ele tá fazendo, tá ligado? Senão eu vou me fuder aqui. Ok. Tô indo bem, eu acho. Cara, tá bem desconfortável isso aqui. Eu confesso, mano. Ver um maluco desmembrado não tem como ser confortável, mano. E tá bem feito pra caralho. Vai se fuder, mano. Calma. Aí, ó. Dá pra você ver como que ele fica no jogo aí, tá ligado? É esse o Pokédex que tem na imagem, velho. Ele tá com os olhos sangrando, né? Não tem sangue nos membros dele. Não deixa de ser desconfortável. Foda-se. Sangue ou não, foda-se. Ok. Passei bem fácil até. Mesmo que... Ai, caralho. Vai ter mais coisa. Carregando. Carregando o quê? Carregando o quê? Oh, fuck. Esses são os créditos de algum Pokémon de Nintendo DS, velho. Fim. Ok. Cara, que bagulho criativo da porra, mano. Que bagulho cri... Nova música no freeplay. Ai, meu Cristo. Meu Cristo, alada. Vai ter uma versão 2. Caralho. Eu já tô reconhecendo alguns rostos aqui, ó. O primeiro, eu acho que é o Herobrine. O segundo parece ser o Luigi. O terceiro é o Ben Droned, né? O Ben Drowned. O quarto, eu não tô identificando quem é. E o quinto também não. Se vocês souberem, me falem. Porque de cara, eu não tô identificando. Quem será que é, mano? Caralho. Quem será que são esses dois últimos, velho? O último, parece que ele tá vestindo uma chineleta. Parece que ele tá vestindo um chinelo, tá ligado? Os três primeiros, eu reconheci. O segundo, claramente, é o Luigi. Por conta do chapéu, tá ligado? E o formato. E o terceiro que não se mexe é a estátua. Mano, que da hora. Cara, já tô ansioso. Já tô ansioso, foda-se. Obviamente, eles vão finalizar isso aqui, né? Agora, que música que eu liberei no Freeplay, velho? Vamos dar uma conferida. Essas aqui são as do Jeff, do Slenderman. Mas que porra é essa? Placeholder, mano. Que merda é essa? 3, 2, 1. DRAW! Que merda é essa, velho? Desculpa, gente. Eu fiquei meio confuso com o que eu tava vendo. Vamos lá. Placeholder, foda-se. Parece o Homer Simpson cantando essa merda. Parece que ele tá rotando na música inteira. Que maravilhoso. Caralho, que música gostosinha. Bizarro, né, velho? Não sei o que pensar sobre essa música. Que barba ele escroto, velho. E agora a nota... A música começou a ficar bêbada agora. Burfei. Arrotei de leve. Cara, que música estranha da porra, velho. Vai se fuder. Eu não sei o que pensar, mas a música tá boa. Não me entendo errado. Tá estranha, mas tá boa. Os vocais tão estranhos pra caralho. Tá meio Kenny Valley. Não tá cabendo bem, velho. Vai se fuder, velho. Ó. Cara, é boa a música, velho. Como é que o Kotoku tá em pé, cara? É isso que eu tô... Tô confuso até agora, tá ligado? Oh, shit! Morri. É isso, gente. É isso. Eu não consegui chegar até o final da música. Não vou ficar três anos tentando aqui, tá ligado? Cara, que mod maravilhoso. Que mod perfeito. Que mod foda, tá ligado? Mas eu quero fazer uma coisinha aqui. Eu quero fazer uma coisinha. Precisa a gente fechar com chave de ouro? Vai lá, Jeff. Faz a boa. Eu confio em você. Eu ainda não sei porque ele tá usando uma máscara. Mas a máscara definitivamente cai bem nele, né? Acho que quando ele tá puto ele bota a máscara, tá ligado? Sorrisinho ao contrário. Parece a máscara de um episódio do Coragem lá, que é um covarde. Vai lá, Jeff. Faz a boa. Faz a boa. Só faz a boa. Vou nem falar nada. Só vou deixar ele fazer a boa. Ó. Ó, fechou o jogo. Ué! O quê? Ele não quis fechar o jogo. Será que ele só fecha nessa música, velho? Ok. Eu não vou questionar. Eu só vou dar créditos aí a todos os responsáveis por esse jogo maravilhoso aqui. Porque, honestamente, cara. Isso aqui, velho. Ai, caralho. Vai se fuder, mano. Isso aqui foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu amei essa porra, tá? Eu só queria falar isso. Tô apaixonado por esse mod. Exceto nas partes que ele fudeu com o meu PC. Isso aqui eu dispenso. Mas, cara... Feliz Halloween. Bom, senhoras e senhores, esse foi o fantástico mod aí com o maior crossover de creepypastas que você já viu na sua vida. E, brother, isso aqui tá espetacular. Inclusive, eu já vou aproveitar esse espaço pra mostrar pra vocês aí uma parada que eu não sei por que não funciona na minha versão do game aqui. Mas, aparentemente, parece que realmente tem tela de game over pra cada música que se passa, tá ligado? Inclusive, na tela de game over do Jeff the Killer aí que vocês tão vendo, ele literalmente tá com uma faca na sua testa e crava e acaba o jogo por aí, tá ligado? Isso quando o jogo não fecha, aparentemente. Quando você morre na música do Slenderman, você fica literalmente marcado pelo mal e perturbado das ideias. E quando você dá game over na semana do Lost Silver, acontece exatamente o que eu falei na gameplay, tá ligado? Você perde todos os seus membros, seus braços, suas pernas e você fica lá preso pela eternidade dentro daquele game, tá ligado? Honestamente, se isso tivesse acontecido aqui na minha gameplay, teria explodido minha cabeça, mas quando eu fui procurar pra ver se não tinha mais nada, eu vi que definitivamente essas telas de game over existem, mas não sei por que não funcionou aqui, tá ligado? Porém, contudo, entretanto, independente disso, eu achei completamente aterrorizante aí, inclusive os jumpscares que estavam escondidos lá no meio da semana do Jeff the Killer, tá ligado? E eu espero profundamente que eles finalizem aí, obviamente dá pra ver que nem tudo tá finalizado, especialmente na semana do Slenderman. E obviamente que eu já estou extremamente empolgado aí pra ver a próxima versão desse mod, porque literalmente tá parecendo que vai ser o Vingadores Ultimato do mundo das Creepypastas, tá ligado? Herobrine, Luigi, Ben Drowned, uma porrada de outras coisas. Cara, isso aqui tá com potencial pra ser um dos mods de terror mais apavorantes de todos. E mantém os jumpscares, por favor, eu gosto disso, tá? Mas e aí, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse mod aí? Vocês ficaram aterrorizados também? Vocês gostaram das músicas tanto quanto eu gostei? Eu espero que sim, profundamente, mas comentem embaixo pra eu saber o que vocês acharam dessa parada. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, aproveitem agora pra deixarem aí, não percam tempo porque a gente já tá se despedindo aqui. E se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre as coisas mais bizarras que vocês imaginam na vida de vocês, tá? Eu vou me despedindo por aqui, galera, eu preciso achar mais páginas dessas perdidas lá no meio do mato, com um facão na mão e com uma pokebola no bolso, tá ligado? Então a gente se vê na próxima, um beijo, valeu, falou, até mais e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho